E eu sei que você sempre cuidou da sua carreira, da sua vida, da sua infância, mas aqui, esse é o meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras! Responda em cinco palavras. O que foi a Tropicália? Aquele que ficou 20 anos, em cinco. Uma confusão crítica a respeito... Pode juntar o respeito, pode juntar. A respeito. E aí a gente completa, a gente quiser que a gente se obrigada a complicar e faz isso aqui. Uma confusão crítica a respeito. Uma confusão crítica a respeito. Agora, em três palavras, o que aprendeu nos 53 anos de carreira? Três palavras apenas. Muito pouca coisa. Palmas de palmas para a Caetano, maravilhoso. E em uma palavra, o que é amor? Tudo. Ai, Caetano. Ai, Caetano. Tô tão apaixonada. E agora, a textão do microfone. Alô, alô, som. Alô, som. Sim, deixando som. Você, pá, pouco. Você gosta de sair à noite ou é mais caseiro? Som, som. Retorno, som. Pá, me cu. Vai. Alô? Alô? Um, dois, três. À noite? Sim. Gosto... À noite? Alô? Alô? De Brasil? À noite? À noite? À no... Alô? Oi, pode falar. Tô aqui. Pô. À noite, gosto de sair pra caramba. Obrigada, Caetano. E agora, com os famosos dentinhos. Qual foi a primeira música que aprendeu a tocar no violão? Qual a primeira música que aprendeu a tocar no violão, Caetano? Eu não me lembro. Mas você se lembra a primeira que tirou de ouvido, por exemplo, no violão? Eu acho que foi... É... Não sei. Maravilhosa, amor. Você agora com linguinhas sensuais. Caetano, ó. Ai, gostoso! Ai, para, milícia! Ai, Caetano, eu tiro minha roupa agora! Caetano, você é tão gostoso quanto a gente imagina? Ah, menina. Ai! Às vezes. Ai, delícia! E agora, se acham melhor do que os outros? Vem cá. Você acha daquelas pessoas bem que se acham, sabe? Você ainda fica emocionado quando você ganha um prêmio? Já se acostumou, Caetano? Eu nem ligo. Nem ligo. Você recebe o prêmio? Tipo assim, você às vezes nem vai receber o prêmio que você recebeu ou não? Eu vou na solenidade, mas o prêmio mesmo não dou a mínima bola. Pura verdade. E agora, mudando o tom e seguindo a melodia. Caetano, como você cuida da sua boa forma? O caralho baixou demais o tom. Eu durmo muito mal. Eu durmo muito mal. Eu durmo muito mal. Eu durmo muito mal.